Mas Estezinha, você não pode ficar vindo aqui todos os dias Mas é que eu sinto muita saudade de você, López Ah, mas não pode, o Rafael não gosta muito de você Mas ele também tem que começar a se acostumar a me ver aqui, né? É, mas isso é verdade, né? Porque ele fica com a mandinha todos os dias e eu não gosto tanto assim da mandinha Sim, direitos iguais Mas ele não gosta de você Ah, mas eu também não sou muito fã dele não Deixa ele ouvir isso pra você ver Oi, López Oi, Rafael Como que você tá, López? É, eu tô bem, eu estava aqui com a Estezinha Com quem? Com a Estezinha, minha amiga Ah, oi Oi, Rafael E López, vamos brincar? Vamos, mas agora não vai dar, eu tô com a Estezinha Ah, tá, com a Estezinha, né? É E a propósito, López O que ela tá fazendo aqui? A gente tá só conversando Aqui em casa? Porque ela é minha amiga Sei Mas aqui em casa? O que é que tem? Eu tô aqui na varanda Eu... Vem aqui, López, vem aqui Espera só um minuto, tá, Estezinha? Eu já voto, eu já voto, Estezinha Tá bom, tá bom Eu já falei pra você, López Que eu não gosto quando ela vem aqui Mas eu também não gosto da Amandinha Mas a Amandinha é diferente Porque ela é a minha... Namoradinha Amiga, López A Estezinha também é minha amiga Mas eu não gosto dela Não, mas isso tá errado Porque a Amandinha é chatinha Muito chata E a Estezinha é legal Ah, e a Estezinha então? Nem vou falar nada da Estezinha Eu só sei que eu não quero mais ela aqui Pode ir lá falar pra ela que ela não vai mais ficar aqui Não, não pode não Ela é legal, ela vai ficar aqui sim Então eu vou lá falar Não, mas... O que é que tem? A casa é grande Ela pode dormir aqui também Nessas coisas Eu não gosto dela Não pode não Apenas eu e você pode dormir na casa López e Rafael Não, 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 não Muitas vezes você e a Amandinha Que são namoradinhos Já passou a noite assistindo o filme Ah, eu e a Amandinha não somos namoradinhos Vé sim, tá namorando Tá namorando Tá namorando Para com isso Tá namorando Para com isso Para de falar isso Eu não aguento mais Eu não vou deixar a Estezinha ali na porta E também aquele dia que ela estava aqui Você mentiu Falando que eu não queria mais ela aqui Ah, eu falei mesmo Porque eu não queria que ela ficasse aqui Ela ficou muito brava com você Ah, não tô nem aí Mas eu também fiquei aí Porque ela é legal Ah, você ficou... Então você ficou brava também? Eu fiquei brava porque você mentiu para ela Algo que eu nem falei Falou sim, você falou Não falei não Eu, a Estezinha vai ficar aqui E pronto Eu vou avisar ela Não, ela não vai ficar aqui Eu vou avisá-la primeiro Eu vou avisá-la primeiro Estezinha, Estezinha Você pode ficar aqui Estezinha, você vai embora agora Não Não vou não Não tem espaço para você aqui nessa casa Pode ir embora Não, a casa é sua e do Lopers Então, eu vou ficar por causa do Lopers Isso Ela vai ficar Ela vai ficar Não Ela não vai ficar Vai embora agora Vou ficar sim Não, você não vai Vai embora Pode ir você e aquele farofa lá Você não fala do farofa Ela, não é ele Ele, o farofa, é ele Pode mandar ela embora, Lopers Não, a Estezinha vai dormir aqui hoje Ela vai assistir filme Não Ela não pode dormir aqui hoje Pode sim, pode sim Pode sim Eu vou, eu vou Aqui é apenas o Lopers e Rafael E Estezinha Você pode ir embora, Estezinha Agora Eu não vou, Rafael Nossa, sai aqui da nossa casa Fala para ela sair, Lopers Estezinha, você pode ficar aqui Eu já vou lá no seu quarto Ah, não Para com isso O que? Como você deixa ela fazer isso, Lopers? Ela vai, ela está entrando na casa Não, não Por que você está fazendo isso? Porque a Estezinha é muito legal Não, ela não é É sim, Estezinha Você é legal, não é? Ah, você vai ver o que eu vou fazer, Lopers Você vai ver Não, volta aqui Espera, espera, espera Por que você não gosta da Estezinha? Porque eu não gosto, é Não, mas tem que ter um motivo Ah, tem um motivo Eu não gosto dela Eu estou achando, Estezinha Que o Rafael está com ciúmes Eu não estou com ciúmes Está com ciúmes Está com ciúmes Está com ciúmes Não, 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 não Está sim E a Mandinha? Então ela não vai poder mais vir aqui também Vai sim Ela vai sim Inclusive eu vou ligar para ela Não Vai ligar para a sua namoradinha Para de falar isso Ela não é minha namoradinha Estezinha, você sabia que o Rafael e a Mandinha namoram? Ah, eles namoram? Uhum São namoradinhos ainda Ainda bem que a Estezinha está cada vez mais se afastando da casa Lopers e Rafael Vou voltar para dentro Era uma técnica dele Vamos voltar, Estezinha Volta Espera, Lopers Fica aqui, fica aqui Volta, volta Eu quero falar uma coisa apenas com a Estezinha Você deixa? Não Porque é a última vez você, Mitchell Não, não Estezinha Eu quero que você fique aqui Isso Aí agora Não Não Você não vai explodir A Estezinha Não Corre, Estezinha Isso é perigoso É um explosivo Você não pode explodir Ele sumiu Ele foi embora, Estezinha O Rafael está maluco Ele está ficando doidinho Ele realmente não gosta de você Mas por que será? Eu estou achando que você vai precisar fazer alguma coisa para ele Para ele gostar de você O que será que eu posso fazer para ele gostar de mim? Então, se ele descobrir aquele negócio dos diamantes, não vai ser legal Eu já sei Você pega os diamantes e coloca num baú para ele Assim ele vai achar que você encontrou os diamantes perdidos dele Verdade, verdade Eu vou fazer isso mesmo Então amanhã você faz isso Mas tem que ser escondido Mas cadê ele? Ele foi embora Ele explodiu Eu não estou acreditando Você sabe que uma TNT pode derrotar qualquer um, né? Sei Eu saí correndo de medo Ainda bem que você pula na água Nesse frio ainda E ele deve estar muito bravo Ah, mas eu estou nem aí Então vamos lá para a sala assistir o filme E aproveitar que ele saiu e deixou a gente em paz É, nós dois juntinhos e sozinhos Hum, é, mas já já ele vai vir para cá Cadê ele? Eu não estou vendo ele Ele realmente sumiu Ah, mas isso não importa Mas isso não importa Eu vou ficar aqui vendo um filminho Alguma coisa assim E tomara que ele não volte hoje Sim Que filme que a gente vai assistir? Eu vou assistir o filme de herói Não, tem que ser de romance Ah não, romance não Herói, 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 herói Tem que fazer joga em pó Não, vamos assistir o filme de herói Eu não vou assistir Vingadores Ah não, o filme de heróis é muito legal ainda Mas Vingadores Não, 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 não Porque ela... Ah, você ainda está aqui Sai daqui Por que ela está aqui em casa? Não, não, está aqui agora Ai, corre Corre, Estesia Corre Sai daí Eu não estou acreditando Estesia, você está bem? Não Ele está tentando Ele explodiu a nossa casa toda Só por causa de você Ele está ficando doido Ele está doido Nossa, você está ferida Eu acho que é melhor... Ah, onde que eu levo? Não temos hospital aqui E agora, e agora? Não, Rafael, realmente... Dá um beijinho, dá um beijinho que sará Um beijinho? É Hum... Aqui, ah, eu já sei É... Come aqui um biscoitinho Que vai sarar Pronto E também, coloca aqui Essa roupa Que vai te deixar forte Sará? É, melhorei Mas eu acho que O beijinho Ia ser melhor Hum... Beijinho, então O Rafael está doido, Estesia O que a gente vai fazer? A gente precisa comprar o baú É, você precisa Dar algum presente Para ele Para ele realmente ver Que você é legal Sim, será que vai adiantar? Ah, eu não sei Talvez sim Porque todo mundo gosta De receber presente Inclusive eu Você? Eu também É, então Eu gosto de receber presente Então você me dá um presente Que eu te dou É, pode pegar Essa roupa Encantada Para você Mas eu gosto de flor Flor? É, eu tenho um tapete Você quer um tapete? Eu quero flores Mas eu não tenho Nenhuma flor Então você compra Aqui Eu tenho uma muda de árvore Serve? Não Eu quero uma Uma rosa Hum... Ah, eu vou pensar nisso Mas você está fugindo do assunto É você Quem tem que ficar Amiga do Rafael Ah, eu não sei Se eu quero virar Amiga dele não Hum, porque assim Eu não gosto assim Tanto Da Amandinha Mas Eu também Não estou querendo Derrotar ela Agora o Rafael Usou o TNT Hum, hum Ele passou dos limites Passou mesmo Então você precisa Eu acho que Dar algum presente Para ele Isso vai ajudar Então eu vou Para minha casa E vou pesquisar Lá na internet Para ver o que Eu posso dar para ele Tudo bem Estézinha Então amanhã Cedo eu vou lá Na sua casa Pode ser? Ok, ok Vou ficar te esperando Tá bom? Então tá bom Até mais Tchau 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 Tchau